Música Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha aqui em uma batedeira eu vou colocar 800ml de chantilly bem gelado Esse chantilly ele já vem assim pronto no mercado, tá? Ele é líquido assim já pronto já Tem que deixar na geladeira no mínimo uma hora antes de preparar a receita, tá? Música É só bater aqui até ficar bem firme Música 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 Já bati bem ó Tem que bater até esse ponto bem firminho, tá? Que você balança assim e não cai, tá? Agora aqui eu vou colocar uma xícara de 200ml de chocolate em pó Esse chocolate em pó meu é 32%, tá? Se você preferir pode usar o Nescau também Ou 50%, fica a critério de vocês, tá? Eu vou dar uma mexidinha assim com a espátula Pra na hora que eu ligar a batedeira não derramar tudo, tá? Porque como é pó assim, aí se eu ligar a batedeira direto Ele vai voar bastante Música Dá uma misturadinha assim mais ou menos, ó E liga a batedeira Música Ó, dei uma misturadinha mais ou menos aqui E agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado Essa caixinha minha é de 395g, tá? Música Ó, prontinho, gente Ó, já misturei tudo muito bem Ficou bem pouquinho de chantilly assim nas laterais Aí eu termino de misturar com a espátula, ó, tá? Olha a cremosidade que fica, gente Música Agora, pessoal, eu vou transferir pra um outro refratário Pra poder levar ao congelador, tá? Música Fica super cremoso e rende muito, tá, gente? Olha isso Vai dando uma apertadinha, espalhando bem Música 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 Ó, pessoal, já terminei de espalhar bem Sobrou bem pouquinho aqui, ó Esse daqui eu vou raspar agora, tá, pessoal? Vou... Vou raspar e vou comer já Fica muito bom pra comer assim também, tá, gente? Sem ser sorvete Ficou uma sobremesa bem cremosa Mas eu, como quero fazer sorvete Por causa desse calor que tá fazendo Gente, aqui tem chovido Mas também tá fazendo muito calor Eu moro em Boituva E, gente, aqui tá muito quente E na cidade de vocês? Como é que tá o tempo aí? Conta pra mim que cidade que vocês moram E se tá fazendo muito calor Ou se tá frio Deixa aí nos comentários, tá bom? Agora eu vou levar lá no congelador Por quatro horas Ou até que você perceba Que já ficou tudo bem firminho Aí eu volto pra finalizar com vocês, tá? Bom, gente, o nosso sorvete de chocolate Mega cremoso já ficou pronto Agora eu vou tirar um pouco Pra vocês saberem de pertinho Essa delícia, tá bom? Olha só como fica bem cremoso, gente Olha isso Vê se é ou não é de dar água na boca Fica muito cremoso Eu vou colocar num potinho aqui Pra vocês verem de pertinho Olha como fica bem cremoso, gente Vou pegar uma colherzinha aqui pra soltar Que ele deu uma agarradinha, ó Mas pra vocês verem Olha a cremosidade que fica, gente Agora é só colocar uma cobertura Aqui por cima Pra servir Olha só isso, gente Vale muito a pena fazer aí na casa de vocês Olha bem de pertinho Pra vocês sentirem a textura que fica Não fica duro, tá? Ele fica bem cremoso Vale muito a pena fazer aí na sua casa E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima Tchau Tchau